Nesse vídeo separamos alguns jogos que vão ser lançados em agosto de 2024, deixando destacado que vamos postar vídeos específicos sobre alguns deles ao longo do mês. Com isso se você quiser conhecer mais sobre eles e muitos outros games basta se inscrever no canal para receber os novos conteúdos. Eu sou o melhor E aí 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 R$k cover and environmental hazards I smell a convoluted plan coming on Two in one blow I think he crushed my trachea Will Max be able to control his Streets of Rogue 2 is an immersive open world sandbox dialed up to 11 Be who you want ACPD, drop it now My advice, keep your head down Don't piss off the chief Stick to your beat And maybe, just maybe One-on-one impacts fueled by physics But field sense isn't just boom tech Now you see me now you... I don't know what you want to do 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Você estava errado sobre mim, sobre tudo. A Taren não beneficia mais. A Tarenha na Tarenha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL